Fala galera, tudo bem? Eu sou Francieli Albertini e sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje, seguindo esse roteiro de férias que nós estamos aí passando para vocês, que vocês já viram todos os nossos vídeos referentes ao Rio Quentes, se não viu, confere aí no canal. Hoje nós estamos aqui em Caldas Novas, visitando o Jardim Japonês. Olha lá que lindo! E nós estamos aqui para você fazer conosco esse passeio. Então vamos conhecer aqui no Jardim Japonês, pessoal. Custa R$ 5,00 o ingresso por pessoa e a pessoa tem direito a um cartão postal do jardim. Olha lá que legal! Muito bacana, né? Então vamos lá conhecer. Jardim Japonês Olha que lindo aqui esse lago. Esse Jardim Japonês fica aqui no centro de Caldas Novas, no estado de Goiás. É lindo, viu, pessoal? Quem vir aqui para Caldas Novas, vale a pena vir conhecer. Acompanhando os nossos vídeos de férias, os lugares que nós estamos apresentando para vocês. Se você estiver curtindo, deixe aí seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vem mais vídeos por aí, hein? Olha lá, gente, os pavões. Olha que lindo! Que ave mais linda, né? É as mãos de Deus mesmo. Pensa no estado com a natureza rica que é aqui em Goiás, viu, gente? Natureza maravilhosa, rica em água demais, demais, demais. Olha que lindo! Olha lá, gente! Gente, aqui nós temos uma breve história do Jardim Japonês. Olha lá, que é mais ou menos assim, olha. No início dos anos 1970, ousamos plantar arroz no cerrado, como era de costume na época. Porém, havia uma pequena parte da fazenda que não produzia nada. Era cascalho puro. Nessa época, veio nos visitar um japonês de nome Murai e sua esposa, ao qual nos disse que seria um local ideal para se construir um jardim. Não pensamos duas vezes. O senhor Murai pôs o chapéu na cabeça e sobre o solo escaldante de Goiás, fez surgir pelas suas mãos esse maravilhoso lugar, cheio de encantos e mistérios, onde a meditação te leva à paz, à serenidade, e você tem a sensação de sair de lá o melhor do que quando chegou. É a magia da sabedoria japonesa. Observe os pássaros, as plantas, as flores. Ouça pelos guias o significado de cada item do Jardim Japonês. Leve com você a leveza de espírito que o Jardim Japonês proporciona. Porém, tire apenas fotos. Magna Mofato. Vocês viram que legal a história? Vamos! Olha que legal! Esse aqui é um tronco, né? Um tronco. É um tronco. Parece... o que parece? Um... Cobra. Uma cobra. É... Parece, me lembra um pouco também de dinossauro, a cabeça do tiranossauro Rex. E olha aqui, do outro lado, é um boi, né? É um boi. Foi escupido. Escupido no tronco. Olha que legal! Muito bacana, gente. Olha essa árvore, que incrível! Amor, sobe lá, ó, no tronco dela. O Dori vai lá pra vocês terem uma ideia de como é gigante. Olha lá, gente, que incrível! Tira de indecisciente, que tem uma agnossauro... Incrível! Ó, essa merece uma foto, hein? Nós temos aqui no jardim também a Casa Goiana. A Casa Goiana é típica de Goiás, do início do século passado, onde não existiam tijolos e as telhas eram feitas de conchas. As paredes levantadas adobe, mistura de barro bem molhado e amassado com os pés. Não existia reboco, geralmente era mais fresca do que as de hoje, de tijolos. As colunas foram feitas com vigotos de arueira, madeira típica do cerrado de Goiás. Dura e muito resistente. Sempre havia um porão para guardar alimentos e outros bens da família. A cozinha, separada do corpo da casa, pé direito bem baixo, com fogão a lenha. Não havia banheiro. Todo o madeiramento da casa é original de madeira nobre, tipo IP e ãnjipo. E toda feita de encaixe. Nenhum prego foi usado para construí-la. Não conseguimos precisar exatamente a idade desta Casa Goiana. Mas com certeza tem mais de 100 anos. Vocês viram aí que interessante a história da Casa Goiana? Agora nós vamos mostrar ela para vocês, tá bom? Me acompanha aí para vocês verem. Essa é a Casa Goiana, no século XVIII, feita adobe e telhas de concha. É a segunda casa mais antiga aqui de Caldas Novas. Olha que legal, gente! Vamos entrar aqui para vocês. Olha que interessante, hein? Aqui temos os equipamentos antigos. Os pássaros empalhados. Olha o piano. Vocês viram que história incrível que nós contamos aí para vocês dessa casa? Olha que legal essa máquina aqui. Se eu não me engano, é de tesselagem, né? Olha lá, fazendo aqui um mergulho na história de Goiás, hein? Tudo de barro, lá os utensílios domésticos. Esse é um quarto. Olha a vista da janela, olha. Mais de 100 anos de história, hein? Olha o fogão de lenha. Olha o fogão de lenha. Aqui é a parte de fora da casa, olha lá. Forno. Olha o fogão. Olha só, vai ficar aí registrado, então, no canal, esse passeio. Aqui no parque japonês, com a segunda casa mais antiga de caudas novas. Então, esse foi o nosso passeio aqui no Jardim Japonês, estado de Goiás. Vou finalizar aqui o vídeo com essa casa, que é a segunda casa mais antiga de caudas novas, que tem aí pelo menos 100 anos de história. Obrigada aí você que está acompanhando os nossos vídeos. Se você gostou, deixa o seu like, escreve nos comentários. E se você ainda não faz parte do canal, não deixa de se inscrever. Ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Tchau, tchau, gente!